Fala galera, tudo bem? Eu sou Bia Galeve, vim trazer os resultados da luta entre Ismael Bonfim no Marreta contra Benoit Sandeni, que aconteceu no FC Vega 76 neste sábado. Bom, uma luta em que o Ismael tava até colocando bons golpes, né, mas logo no começo do primeiro round, o Benoit Sandeni tava explorando bastante os chutes na costela do Ismael. O Ismael chamando pra luta ali o tempo todo, né, acabou tomando bastante aqueles golpes, defendeu bastante também, principalmente os chutes na cabeça, ele fez a defesa certinha ali, mas o Benoit logo mudou de estratégia, viu que na trocação o Ismael, ele tem um bom gás, ele coloca ótimos golpes, né, principalmente o overhand ali, que ele dá um golpe bem potente mesmo, as joelhadas também estavam entrando, mas o Benoit logo colocou a luta pra baixo, né, mudou o nível ali do jogo, colocou o Ismael pra baixo e a partir de então ele foi melhor, foi superior ali, fez boas transições, foi pra montado, o Ismael até conseguiu reverter a posição, mas logo o Benoit também colocou o Marreta de novo pro chão e a partir daí ele foi conquistando as costas, né, do Ismael, fez um trabalho bem técnico mesmo, né, o Benoit Sandeni, ele conseguiu um gancho, não conseguiu os dois logo de cara ali pra ficar nas costas, mas ele jogou o Ismael pro outro lado e colocou o segundo gancho, fechou o cadeado ali, que é uma posição que fica muito firme e é muito difícil de sair e conseguiu a vitória através da finalização, mata-leão, o Ismael ali faltava pouquíssimo tempo pra acabar o primeiro round, faltava 15 segundos praticamente pro primeiro round encerrar, mas o Ismael acabou sendo finalizado, pensando em jogo ali, acredito que o único erro que o Ismael cometeu, faltando pouquíssimo tempo, né, foi não ter segurado uma das mãos do Benoit ali, ele até tentou em algum momento, né, mas ele tava tentando buscar ali trabalhar os golpes, né, mesmo estando de costas pro adversário e nessa ele podia ter segurado um pouco mais o jogo ali, tentado enrolar um pouquinho ali pra acabar o primeiro round e viria pro segundo round com bastante força e técnica, como ele sempre demonstra, mas eu acho que ele podia ter segurado ali uma das mãos, que a defesa, né, a primeira defesa que a gente tem antes de qualquer coisa, quando você tá nas costas ali, o cara nas suas costas, enfim, é você segurar uma das mãos pra não deixar a posição encaixar, porque com uma mão é muito mais difícil, né, você encaixar um mata-leão, você tem muito mais pressão ali, fechando a posição certinho, sendo na banana ou no mão com mão, e o Ismael faltou esse detalhe, assim, eu acho que ele podia ter feito de outra forma, mas enfim, são coisas do jogo, né, com certeza ele vai assistir as lutas, aprimorar o que ele errou nessa e voltar mais forte aí, ele é um atleta bem forte, bem duro, no peso leve, né, então vamos ver qual vai ser o futuro do Ismael, logo, acho que o Gabriel também tem luta marcada, os irmãos Bonfim aí, que chegaram com tudo no FC, e essa foi apenas uma das lutas do Ismael dentro da organização, espero que ele se recupere logo, em breve, faça uma ótima luta na próxima apresentação, é isso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações pra não ficar por fora de nada, e até a próxima!